Olá, nesse curso eu tenho um único propósito, que é mostrar como o método reta ajuda líderes e gestores a ter uma equipe de alta performance, sem deixar de lado elementos cruciais da liderança. Por exemplo, você pode ter uma equipe que bata metas, que engaja as tarefas e ainda ser influente e inspirador. Ainda, se você puder identificar os erros que você como líder possa cometer, se você tiver as ferramentas necessárias para fazer o contrário desses erros, eu tenho certeza que você será recompensado. Sou o professor Tiago Assato, empreendedor, doutor em desenvolvimento local pelo CDB e especialista em gestão estratégica de negócios. Desenvolvi o método reta através das dores que experimentei como empresário. Hoje eu tenho quatro fontes de renda diferentes. Em cada uma delas, eu precisei aprender a dar feedbacks, lidar com problemas de contratação e ainda como implementar uma cultura verdadeira e genuína de inclusão. Antes de criar o método, comecei a dar aulas para outros líderes que viram nessa experiência uma forma de ajudá-los em seus negócios. Antigamente, os cursos de gestão formavam as pessoas para serem dirigidos, para serem liderados. Hoje é diferente. Não há conexão com crescimento estudando menos. Se você, em qualquer uma das profissões atuais e contemporâneas, se você ficar um ano sem estudar, você está fora do mercado. Sabendo como ser um líder altamente eficaz, eu te garanto, você terá uma carreira longa e de muito sucesso. Quer ver só? Dá uma olhada nos depoimentos dos meus alunos. Eu sou barbeiro. E eu trabalho em uma empresa familiar na área de ventas. Eu trabalho com implementação a LGPD. Eu adquiri o curso do Thiago e o que eu mais gostei é a didática que ele usa no curso. A didática do professor é muito boa. Ele explica tudo assim, de uma forma muito clara, você não fica com dúvida. E esses conceitos que o Thiago ensinou aqui nesse curso me trouxeram muitos insights para que eu aplique no meu dia a dia. Um dos assuntos que mais me chamou a atenção é sobre os feedbacks. Eu consegui entender a real importância de ter o feedback com o colaborador. A parte que eu mais gostei do curso foi a parte que fala da cultura do E. Porque, como eu falei, eu trabalho numa empresa familiar na área de vendas, mas eu também posto vídeos nas redes sociais. Então eu queria conciliar tudo isso, né? E nessa aula ele mostrou que isso é possível e que é muito importante você apostar as suas fichas, não só em uma caixinha, mas em várias. Em especial, como criar em conjunto com a organização, inclusive trazendo aqui a diretoria, a presidência, no alcance conjunto dessa cultura de proteção de dados. Ele me ajudou a pensar como um gestor e como um líder. Eu indico esse curso tanto para quem trabalha com administração ou com gestão, quanto para qualquer pessoa que queira saber mais sobre isso. Porque é um curso muito completo. Nesse curso ele disponibiliza diversos quizzes para você fazer, ele também indica livros. Tem como você comentar, né? Ele sempre responde os comentários das pessoas, se você tiver alguma dúvida você consegue. E é um curso também que tem certificado. Então nesse contexto, se você pretende fazer mudanças na sua empresa e instituir culturas, eu recomendo que você faça o curso desse professor, que é sensacional. Ou se você já é um gestor, com certeza isso vai te ajudar muito para você continuar crescendo na sua carreira. O método reta é direto ao ponto. Estruturado para tratar de um pecado capital da liderança ineficaz em cada aula. De início você aprenderá o que não fazer, para em seguida aprender como fazer. Na vida em geral você começa ruim para ficar bom. Tudo é constância. Se você não consegue identificar um problema, como você vai conseguir encontrar uma solução para ele? Além disso, no método reta, você terá contato direto comigo e com os membros da nossa comunidade. Inclusive isso vai favorecer o seu networking. Como esse é um curso prático, eu vou te mostrar um exemplo claríssimo de um pecado capital. Você como líder, e mais como um líder inspirador, vai precisar exigir mais da sua equipe. Parece tarefa fácil no mundo da subjetividade. Quer ver as consequências de um feedback ruim? Você cria um ambiente de desmotivação. As pessoas não estão ambientadas quando você está disposto a dar ou receber feedback. Você não cria uma cultura de feedback dentro da sua organização. A falta de clareza é outro ponto crucial dentro do feedback. Feedback é para você criar motivos de melhoria, de melhoria contínua. Por mais que feedback, por essência, é falar do passado, é você entender objetivos futuros. Então se você dentro de um feedback com o seu colaborador, você fala de uma situação, de um elogio, junto com uma crítica, é do ser humano absorver mais os elogios. Então ele vai esquecer aquele objetivo que ele precisa cumprir. Então foca e seja pragmático dentro do feedback, deixando claro qual que é o objetivo que o seu colaborador tem que cumprir. Outro problema, a falta de confiança. Não é porque você tem que ser objetivo e pragmático no seu feedback junto ao seu colaborador que você vai agir de forma violenta. Comunicação agressiva fará com que o seu liderado se sinta incapaz de realizar o seu trabalho. E o pior das consequências de um feedback ruim, o ressentimento. É o famoso ranço. É aqui que o seu liderado deixa de te ver como fonte de inspiração. O método reta é um método real. E eu vou te falar uma coisa, só entre a gente, a internet está cheia de promessas e de milagres de como ganhar dinheiro e por aí vai. Eu quero te propor algo muito maior. Eu quero te propor uma vida prática enquanto gestor. Consequentemente, com o método reta, você vai se tornar uma pessoa muito mais segura na tomada de decisões. Faça parte da nossa comunidade, aprenda mais, clica no botão, te vejo nas aulas. Até breve.